Jesus vai te curar Pessoalmente, Ele está aqui Jesus vai te curar Sinceramente, comece a sentir Jesus vai te curar Está escrito Assim mesmo será Jesus vai te curar Creia somente Isto acontecerá Jesus vai te curar Erga as tuas mãos O teu prato Jesus vai enxugar Erga a tua voz Jesus vai te curar Jesus vai te curar Erga as tuas mãos O teu prato Jesus vai enxugar É Erga a tua voz E o adore mais Jesus vai te curar Pessoalmente, Ele está aqui Jesus vai te curar Jesus vai te curar Está escrito Está escrito Assim mesmo será Jesus vai te curar Jesus vai te curar Não creia somente Isto acontecerá Jesus vai te curar Jesus vai te curar Jesus vai te curar Jesus vai te curar Erga a tua voz espada Jesus vai te curar Yes Jesus vai te curar Jesus vai te curar Yes Erga a tua voz E o adore mais Jesus vai te curar Esse é o Espírito Assim mesmo será Ele vai te curar Jesus vai te curar Cria a sua mente Isso acontecerá Jesus vai te curar Curar, curar, curar Ele vai te curar O teu dedo Jesus vai te curar Jesus vai te curar Jesus vai te curar Ele vai te curar Ele vai te curar Ele vai te curar Jesus vai te curar Tua dor demais Oh, oh, oh Eu tenho a tua voz Tua dor demais Oh, oh, oh Oh, oh, oh